Eu conheço A nossa história na palma da mão Sempre que se irrita perde a razão E bate o arrependimento Sei também que exagerei Mas vou me acalmar Qualquer dia a gente vai se separar Por uma briga, coisa de momento Eu não quero te perder Pois te amo demais Você diz que sem mim Nem sabe o que faz Mas se não há remédio O amor fica doente Os motivos são banais Mas ninguém quer ceder O que será de nós Se esse amor morrer Por que a gente bate Se a gente mesmo sente E já não importa saber que erro Pra que vão tratar desse jeito o amor Da gente É sempre essa história De ficar de mal Espero que o dia Não seja fatal Da gente Eu não quero te perder Pois te amo demais Você diz que sem mim Nem sabe o que faz Mas se não há remédio O amor fica doente Os motivos são banais Os motivos são banais Mas ninguém quer ceder O que será de nós Se esse amor morrer O que a gente bate Se a gente mesmo sente E já não importa saber que erro Pra que vão tratar desse jeito o amor Da gente É sempre essa história De ficar de mal Espero que o dia Não seja fatal Pra gente Pra gente E já não importa saber que erro Pra que vão tratar desse jeito o amor Da gente É sempre essa história De ficar de mal Espero que o dia Não seja fatal Pra gente Eu conheço Nossa história Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço Obrigado.